Fala galera, no vídeo de hoje iremos falar sobre mais informações de Facundo Ferreira, Diego Churim e ainda sobre os possíveis volantes que o Grêmio está em busca de contratar. Roda a vinheta! Fala galera, tudo certo? Eu vim falar aqui novamente sobre Diego Churim, Facundo Ferreira e também sobre volantes possíveis. Falando sobre Diego Churim, um atacante que está muito próximo da equipe do Grêmio, pode ser anunciado a qualquer momento, está fechado entre o Grêmio, o atleta e também o Benfica. Isso é porque Jorge Jesus não quer mais utilizar esse atacante, porque ele está lá e tem diversas peças que podem substituir ele, então ele tem valor lá no Benfica, em torno de 168 mil reais, que é um valor baixo para quem está acostumado. Acostumado não, para quem já pagou um milhão de reais por Diego Tardelli. Então, a questão é, está praticamente certo entre o Grêmio e o Benfica e ainda o atleta. Então, Diego Churim, na minha visão, está próximo do Grêmio, não há mais o que fazer. Ele já disse que não quer um valor menos de 2,5 milhões de reais anuais, euros anuais. Então, a questão é essa. O Grêmio está indo em busca de contratar esse cara e penso que é uma contratação boa sim, né? Porque vai fazer uma briga boa com o Diego, mas na visão o negócio é, não pode brigar com o Diego, tem que vir para ser titular. Ele falou sobre Facundo Ferreira, que é bem difícil, sendo bem sincero, é bem difícil Facundo Ferreira vir, porque é um jogador que ganha mais do que Everton Cebolinha lá no Benfica. Então, é bem possibilidade desse atleta vir, né? É muito pequena. Então, a questão é, está sendo uma novela, tudo e tal. Ele é capitulando uma coisa que eu esqueci sobre o Churim também. O Churim é tratado como ídolo lá no Paraguai, o Ser Portem. Eles, inclusive, queriam pegar e fazer com que o atleta se naturalizasse Paraguai. Então, para tu ver a que ponto, como eles tratam as coisas lá, as pessoas lá, então nós temos que tentar, né? Mas na minha visão, ou vem Facundo Ferreira, ou vem Churim. Eu gostaria particularmente que viesse o Facundo Ferreira, porque ele tem, além do valor, um pouco mais alto, que é um empecilho no caso, né? Mas, eu prefiro esse jogador porque Churim, para um atleta que tem 30 anos e não tem 100 gols, é foda, né? Então, o negócio é esse, né? O Churim está praticamente certo e vai vir. Eu não aprovo essa negociação, essa contratação, porém, vamos torcer agora para dar certo. Falando sobre o volante, Júnior Urso, será que é um cotado? Temos informações que Júnior Urso joga na Fiorentina. É um jogador de rodado que já passou pela Prática Brasileira. E é um jogador, é um volante que é para ser o volante que o Grêmio está indo em busca para contratar. Então, mas, na minha opinião, cara, não basta um volante assim. Eu queria a volta do Wallace. O Wallace era um volante muito seguro que o Grêmio tinha. Fazer uma parceria com o Matheus Henrique, Maicon, até o Lucas Silva aí no meio, né? Robinho, fora, não gosta desse jogador. Então, a questão é essa, né? E hoje vai atuar o Cortes novamente, confirmado. Então, cara, é um negócio bem chato isso, né? Então, falei sobre o Churim, que está mais próximo que Facundo Ferreira, que também mencionei. Falei também sobre o Júnior Urso, que é uma possibilidade de vir como volante, né? Porque o Grêmio precisa de um volante marcador, né? Mas é isso, eu me torcer para dar certo. Eu, como torcedor, a única contradição que eu iria aprovar e aprovei é do Thiago Barbosa. Eu gostaria do Wallace também. E o Facundo Ferreira, ao invés de Diego Churim. Tudo certo? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo. E caso eu tenha interesse em fazer alguma pergunta, faça aqui embaixo que eu vou responder, certo? Até o próximo vídeo.